É, é, só eu faço do jeito que cê gosta Caranto que pra esse não conta Cê é muito carinha pra que é uma carboça Aciada na pegada nele embossa Sei que você tá não acompanhada Esse galo faz, só pode, não faz nada Te troca por amigo, te deixa dormir um lado assim Caiu a puxar, você fez escolher nada Longe de mim, não quero te induzir a nada Mas com mim todo dia vai ser cama amarrotada E essa é madrinha, não entende nada de mulher É, só eu faço do jeito que cê gosta Caranto que pra esse não conta Cê é muito carinha pra que é uma caroça Tá desviada na pegada nele embossa